A gente fala sobre saúde então, porque nós já noticiamos anteriormente que Três Lagoas está com alto índice também de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue. Mas é importante ressaltar quais bairros têm sido os vilões, viu gente, neste intenso combate à doença. A reportagem é do Emerson William. João mora há 40 anos no bairro da Lapa, em Três Lagoas, e convive com o terror causado pela infestação do mosquito da dengue. Ele acredita que os dois terrenos baldios, que ficam situados em frente à casa dele, são os responsáveis pela grande quantidade de mosquitos. João também reclama da falta de fiscalização dos agentes de endemias nos terrenos baldios, para eliminarem focos do mosquito. Ele, que já contraiu o dengue, sabe dos males que a doença causa. Durante uns seis meses a junta dói e você não aguenta. Por isso que a gente, nas casas, quem tem que cuidar é nós, não é a assistência da saúde. Nas casas quem tem que cuidar é nós. Agora aqui, nesses terrenos baldios, não é nós, é eles, porque eles não ganham para isso. Então não é nós que tem que cuidar esses aqui. O senhor cuida da sua casa, no caso? Da minha casa. E eu nunca vi falar aqui que nas casas aqui, se está pegando, mas vem da onde? Aqui tem, ó, tem quantas bocas de galeria aqui, ó. Fica criando um pernelongo aqui e aqui não pode passar veneno porque vai para a lagoa. Então se não pode passar veneno é nós que temos que enfrentar esses pernelongos da dengue mesmo. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública em Três Lagoas. O último resultado do boletim Lira, divulgado recentemente, aponta um alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti no município, mais que o dobro preconizado pelo Ministério da Saúde para ser considerado como satisfatório. Por esse motivo, a cidade está classificada em nível de alerta para uma possível alta em contaminações por dengue, chikungunya e zika, doenças que são transmitidas pelo mosquito. Os agentes percorreram 2.892 imóveis para fazerem o levantamento e apontaram quais os bairros onde há maiores concentrações de foco do mosquito. Cerca de 75% dos focos de infestação do mosquito da dengue estão dentro das residências. Outros 15% estão nos comércios e apenas 7% em terrenos baldios, segundo dados do setor de endemias. E aqui, no bairro da Lapa, é onde há a maior concentração de mosquito da dengue no município de Três Lagoas. Confira o ranking completo. Em segundo lugar, o Vila Nova foi apontado como o bairro onde há uma grande quantidade de focos reprodutores do mosquito. Em seguida, o Centro, Vila Piloto, Santa Luzia, Jardim Morumbi, Residencial Acácias e Jardim Itamaraty. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, cita quais ações o poder público tem mantido para conter os avanços do mosquito. A gente mantém a visita domiciliar casa a casa bimestral, a cada dois meses percorrendo toda a cidade. A visita aos pontos estratégicos, que são borracharias, ferrovelhos, oficina, cemitério a cada 15 dias. O bloqueio com a bomba costal nos casos notificados de dengue. O termo mobilizador fazendo trabalho nos bueiros, onde tem encontrado foco de mosquito ou a presença do mosquito adulto. Trabalho de recuperação das casas para aluguel e venda em parceria com a imobiliária, recolhimento de pneus. E a mutirão de caçambas, nós estamos dando continuidade já no ano de 2024. Os moradores também precisam contribuir com este trabalho, como avalia o coordenador. O depósito que mais se encontrou o foco do Aedes aegypti foi em pequenos depósitos móveis. Pratinho de planta, bebedouro do animal, balde, bacia. Então são pequenos depósitos que a população pode evitar que acumule água. Choveu, dá para no dia seguinte fazer uma vistoria, jogar essa água fora, tampar o que for utilizar, lavar com bucha e sabão o bebedouro do animal para mantê-lo livre desse mosquito. Então assim, são pequenas atividades que se o morador fizer no seu dia a dia, uma vez por semana, durante 10, 15 minutos, ele consegue ficar livre da presença do vetor. A gente consegue diminuir essa infestação e minimizar os riscos da transmissão dessa doença. O mesmo índice também aponta a iminência de uma nova epidemia de dengue, dessa vez acompanhada pelos sorotipos 3 e 4, variantes raras e que há anos não eram registradas, mas que estão ressurgindo em cidades de todas as regiões do Brasil. Três Lagoas ainda não registrou casos para as duas variantes, mas tem preocupado autoridades de acordo com o coordenador. O Ministério da Saúde já vem divulgando desde o final de 2023, a Organização Pan-Americana de Saúde também já divulgando essa iminência da reintrodução desses sorotipos que tinha algum tempo que já não circulavam no Brasil. Então, o sorotipo 3 está aqui em São Paulo, está no Amapá, está já no Paraná, em Minas Gerais, então está próximo, então esse risco é maior. E o sorotipo 4 já começou a aparecer em alguns estados também. Então, são variáveis dos vírus que causam dengue e que, como o município tem há mais de 15 anos que não tem contato com esse vírus, então muita gente está susceptível, muita gente não teve a doença por esse sorotipo. E uma reintrodução, uma introdução do sorotipo 3 e 4, a gente leva ao risco de ter um surto, uma epidemia, pois o índice de infestação, o mosquito, a gente tem a presença dele aqui no município. No mês de janeiro, ainda não houveram casos confirmados por dengue, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Em Mato Grosso do Sul, 146 diagnósticos foram confirmados até o momento, segundo o secretarista do Aldi Saúde, mas sem casos de sorotipos 3 e 4. Obrigado.